O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Mourão. O curso é sobre Direito Econômico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Estamos de volta com o programa Saber Direito. Esta é a segunda aula do curso sobre Análise Jurídica da Economia. Eu sou Sérgio Mourão Correa Lima, professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Na aula passada, apenas para que os senhores se sintonizem, nós tratamos da diferenciação entre os aspectos subjetivo e objetivo do direito, aspecto subjetivo e objetivo da economia. Falamos a respeito do funcionamento dos bancos e de algumas outras instituições financeiras que propiciam recursos ou dinheiro, que é o terceiro fator produtivo necessário à atividade de indústria, comércio, prestação de serviços e até mesmo para o consumo ao final da cadeia produtiva. Falamos a respeito de produção de moeda escritural, que decorre das operações sucessivas de depósito, empréstimo, depósito, empréstimo, depósito, empréstimo. Isso faz produzir, portanto, uma moeda que circula apenas pela via eletrônica, ou seja, não é uma moeda real, uma moeda como as notas e a moeda metálica, mas que funcionam tanto quanto a moeda real. Falamos a respeito de crises econômicas, a crise de 1929, a crise de 2007, problema do risco sistêmico, os remédios propostos pela escola keynesiana e pela escola austríaca, e os mecanismos de prevenção, de inflação e de proteção do depositante correntista, tanto propostos pelas escolas econômicas, quanto pelo Comitê da Basileia e ainda decorrentes da prática falimentar nos diversos países. Mencionamos também a elevação da taxa de juros como mecanismo artificial de controle da inflação e abordamos a taxa Selic como critério de juros ou de remuneração nos empréstimos obtidos pelo Poder Público brasileiro. Então, quando nós analisamos na aula passada o aspecto subjetivo do direito, falamos das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, aí as estatais, as não estatais com participação e sem participação do Estado, e os entes despersonificados, figura extremamente importante para esta segunda aula. Também falamos a respeito dos atos, tanto os unilaterais quanto bilaterais, que se inserem dentro do ordenamento jurídico do país, que tem no topo a Constituição e abaixo leis, decisões judicionais, atos administrativos e atos unilaterais de vontade. No aspecto subjetivo, falamos da economia, produção, intermediação e consumo, e dos fatores produtivos. E economia, aspecto subjetivo, quem nós tratamos? Daqueles que efetivamente exercem a indústria, o comércio e a prestação de serviços, que são os agentes econômicos propriamente ditos. E falamos também dos agentes estatais, que exercem as funções de regulação e fiscalização da economia. Também tratamos na aula passada a respeito do primeiro impulso de toda e qualquer pessoa que recebe dividendos ou que tem lucro numa atividade, que depositaram esse dinheiro nas instituições bancárias. E depois, então, essas pessoas cuidam ou de reinvesti-lo na própria atividade econômica, ou de manter depositado no banco, ou de utilizar para consumo de bens e serviços, e especificamente no que nos interessa nesta aula, mais de perto, podendo direcionar esses recursos ou esse dinheiro para compra de ações, para fundos de investimento, para planos de previdência complementar abertos ou fechados. Muito bem. E é nesse ponto que nós iniciamos o debate sobre o papel das instituições financeiras no âmbito do mercado financeiro, que se subdivide, como nós cuidaremos de tratar. Mas merece destaque aqui o artigo 17 da Lei 4595, de 1964, que diz Consideram-se instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessório a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Destrinchando esse conceito, nós precisamos entender o que significa coleta ou captação de recursos, o que seria aplicação, utilização ou investimento de recursos, o que significa o termo intermediação e no que ele se distingue das palavras administração e aplicação de recursos de terceiros. Muito bem. Coleta ou captação de recursos são as chamadas operações passivas, são os meios ou as formas através das quais as instituições financeiras captam dinheiro ou recebem dinheiro. No caso dos bancos, nós já vimos na aula passada que a principal forma de captação de recursos é o depósito, ou seja, o banco recebe dinheiro em depósito. E vimos também uma outra forma que é a emissão, de letra de crédito imobiliário, letra de crédito doado para o negócio, enfim, a captação de recursos por meio de empréstimo mediante a emissão de títulos pelo banco, de títulos de crédito pelo banco. Essa é, portanto, são as operações passivas, identifique-se, coleta e captação com meio de receber dinheiro. Aplicação, utilização ou investimento de recursos são operações ativas. No caso do banco, por exemplo, nós estamos tratando do banco emprestar dinheiro através de mútuo. E ele pode emprestar dinheiro através de diversas formas. Os nomes são os mais diversos, mas a essência é a mesma, mútuo. Então, ele pode emprestar quantia variável de recursos através do contrato de abertura de crédito em conta corrente. A quantidade de dinheiro emprestado pelo banco oscila. Ou ele pode emprestar através de um contrato de mútuo fixo, o valor é fixo. Ou ele pode emprestar através do mútuo fixo e exigir de quem, a quem ele está emprestando, que emita um título. Por exemplo, se está sendo emprestado dinheiro para a compra de equipamentos para uma indústria, o banco pode exigir que seja emitido uma cédula de crédito industrial representativa da obrigação de pagar a quantia que foi objeto do mútuo. coisa diferente da aplicação, utilização ou investimento, que são chamadas operações ativas, que é a utilização do dinheiro, em contraposição às operações passivas, são as atividades de administração e aplicação de recursos de terceiros. Então, nós não podemos confundir as operações passivas, captação de recursos, as operações ativas, utilização dos recursos, aplicação dos recursos, com a gestão de recursos de terceiros. São coisas completamente diferentes. No caso do fundo de investimento, por exemplo, o fundo não é o titular do dinheiro. Ele não capta dinheiro de ninguém, ele não empresta dinheiro dele. A sociedade administradora do fundo de investimento apenas gerencia dinheiro de terceiros que compõem o fundo de recursos. Então, nós temos operações passivas, captação, operações ativas, utilização dos recursos, intermediação, que é quando há operações passivas, captação de recursos, e ativas, utilização dos recursos. E nem as operações ativas, nem passivas, nem a operação de intermediação, que é a conciliação das duas, se diferencia, se assemelha à administração e aplicação de recursos de terceiros. E com isso, nós vamos identificar, ou vamos tentar identificar, em cada um dos quatro submercados financeiros, qual é o papel das instituições financeiras que nele atuam. Então, primeiro, diferenciando, o mercado financeiro, em sentido estrito, é aquele que tem como agentes normativo e fiscalizador o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Nele, nós temos atuando os bancos, as financeiras, temos também as sociedades administradoras de consórcio, o mercado de títulos e valores imobiliários, que tem como agentes normativos e fiscalizador o Conselho Monetário Nacional e a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Nós temos o mercado de seguros e previdência complementar aberta, cujos agentes normativo e fiscalizador são o CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e a SUSEP. E temos ainda o mercado de previdência complementar fechado, cujos agentes normativo e fiscalizador são o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a PREVIC. No âmbito de cada um desses submercados, nós temos atuação. Então, no mercado financeiro Estrito Censo, já falamos, bancos financeiras, por equiparação, as sociedades administradoras de consórcio, bancos de desenvolvimento, como o BNDES. No mercado de títulos e valores imobiliários, nós temos a participação das sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, das sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, das bolsas de valores e, principalmente, das sociedades anônimas abertas com ações em bolsa. No mercado de seguros e previdência complementar aberta, nós temos atuando as companhias seguradoras e as sociedades administradoras de planos de previdência complementar abertos. E o mercado de previdência complementar fechado são aqueles chamados fundos de pensão que atuam. Bem, quanto ao mercado financeiro Estrito Censo ou em sentido estrito, nós já falamos, tanto na primeira aula quanto nesta, a respeito da sua atuação. Ou seja, os bancos captam recursos como? Recebem dinheiro em depósito. Esse dinheiro é contabilizado como dinheiro de terceiros, numa conta corrente contábil em nome do depositante correntista. O banco também pode praticar as operações passivas, captação de recursos, mediante a contratação de empréstimo. O banco toma dinheiro emprestado e emite como representação da obrigação de pagar títulos de crédito, como as letras de crédito imobiliário, as letras de crédito do setor agrícola e outros títulos. Esses recursos, quando emprestados, passam a ser contabilizados no passivo do banco. Por isso as operações são títulos como passivo, porque é endividamento do banco. Outra forma que o banco tem de captar recursos é mediante a emissão de ações. Então, quando o banco, que sempre é estruturado sobre a forma de sociedade anônima, é aberto, ou seja, companhia aberta emite ações que vão circular no mercado de títulos valores imobiliários, esta é também uma forma do banco captar recursos aporte dos supostos acionistas. E esses recursos, então, também podem ser utilizados nas operações dos bancos. Por que eu digo supostos acionistas? É porque, como nós vamos ver no mercado de títulos e valores imobiliários, se eu compro ações da Petrobras, isso não significa que eu saiba quem é o presidente da Petrobras, eu não preciso saber qual é a política de investimento da Petrobras, eu não vou às Assembleias Gerais da Petrobras, primeiro, porque provavelmente eu não terei direito de voto, e segundo, porque, às vezes, eu trato a ação da Petrobras como um simples investimento. Então, apesar de o acionista ser considerado, ser tratado como acionista pelo direito, na verdade, ele em nada se distingue de um investidor, de alguém que empresta dinheiro para aquela companhia trabalhar. Só que a remuneração é diferente, remuneração não é através de juros, e sim através de participação nos dividendos, e também serve, também serve para isso, a valorização ou a desvalorização da ação. Enfim, captação de recursos pelos bancos, principalmente depósito, mas também emissão de títulos, e ainda a emissão de novas ações, no caso de bancos estruturados sobre a forma de companhia aberta. A utilização do dinheiro captado pelos bancos, e aí eu estou falando das operações ativas, é sempre pela via do mútuo ou do empréstimo. Já falamos também sobre isso. Ainda que eu designe esse contrato de contrato de abertura de crédito em conta corrente, ou de contrato de mútuo, ou que a obrigação de pagar o empréstimo esteja revestida por um título de crédito, que pode ser uma cédula de crédito bancário, uma nota promissória, enfim, a operação central, a natureza jurídica do que está por trás, é o mútuo. E, com isso, nós podemos concluir que o banco exerce, ou é o mais perfeito exemplo da atividade da intermediação, onde capta recursos, operações passivas de uma forma, e empresta recursos, operações ativas de outro lado. PNDES. E aí eles se equiparam os bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. Mas vou me referir ao artigo 23 da Lei 4595, de 1964, que regula o sistema financeiro nacional. Artigo 23. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico é o principal instrumento de execução de política de investimentos do governo federal. Enfim, como é que o BNDES capta recursos, operações passivas, através da obtenção de empréstimos? Então, ele pode captar recursos no exterior, como pode captar recursos no Brasil, por meio de empréstimos. E uma outra forma de o BNDES captar recursos é com aportes de dinheiro público, ou seja, aporte de recursos pela União. Afinal de contas, a União é que controla o BNDES. E, portanto, na condição de controladora, na condição de órgão que mantém propriamente dito o BNDES, é possível que recursos públicos sejam injetados no BNDES para que o BNDES exerça a sua atividade. E aí eu estou falando das operações ativas de emprestar esses recursos. Então, a captação de recursos pelo BNDES pode ser através da operação de empréstimos no Brasil e no exterior, ou aporte de recursos por parte da União. E, de outro lado, o dinheiro é utilizado em operações de crédito, ou seja, empréstimo para... E aí que nos preocupa muito, é para pessoas discricionariamente escolhidas pela diretoria ou pelos órgãos deliberativos do BNDES. Enfim, há a nítida possibilidade de, em operações passivas, se captar recursos públicos injetados no BNDES pela União, e esses recursos públicos injetados no banco serem objeto de empréstimo para determinados grupos. No final da aula passada, nós mencionamos a captação de recursos pelo BNDES e o empréstimo para determinados grupos econômicos escolhidos discricionariamente para participarem do processo de privatização que o Brasil experimentou há algum tempo atrás. E também, nós temos aí ouvido, em virtude dos problemas de empresas, de um determinado grupo empresarial brasileiro, de questionamentos se teria havido favorecimento na concessão de empréstimos do BNDES a este grupo especificamente. Então, essa atuação do BNDES precisa ser analisada com muito cuidado e isso é que significa análise jurídica da economia, análise jurídica do mercado financeiro, análise jurídica das operações financeiras. É isso que significa o trabalho que nós estamos nos propondo através desse curso aqui no Saber Direito. ou seja, analisar com cuidado estas operações de captação de recursos pelo BNDES, através das operações passivas, inclusive recursos públicos aportados pela União, e o empréstimo desses recursos a grupos escolhidos discricionariamente. Ou seja, nós precisamos, cada vez mais, criar critérios objetivos para os empréstimos concedidos pelas instituições financeiras e, principalmente, pelo BNDES, que pode captar recursos públicos. Então, podemos concluir que o BNDES e os demais bancos de desenvolvimento praticam a intermediação. Ou seja, praticam tanto operações passivas de captação de recursos quanto operações ativas de empréstimos desses recursos. Nós temos uma pergunta dos estudantes. Então, vamos a ela. Meu nome é Jean Victor Vieira. Eu gostaria de saber se é recomendável que os bancos e o BNDES emprestem muito dinheiro a diferentes empresas de um mesmo grupo. É exatamente esse um dos maiores problemas que nós temos enfrentado no caso dos financiamentos concedidos pelos bancos públicos. Como eu disse, os recursos são captados muitas vezes por meio de aportes da própria União, recursos públicos. Eles podem ser captados também com o pagamento de uma taxa de juros elevada se forem captados no plano interno brasileiro. E aí nós já temos aquilo que nós abordamos no final da aula passada. Se nós captamos com uma taxa de juros e emprestamos com uma taxa de juros menor do que aquela praticada na captação, nós temos prejuízo, na verdade, naquela operação. Falamos isso por causa das privatizações. Enfim, quanto à pergunta propriamente dita, é recomendável, sim, que o BNDES não empreste recursos de grande monta a empresas do mesmo grupo, concentrando, portanto, os recursos que empresta. Essa é uma discussão. Não vou entrar no mérito, propriamente mesmo, porque não tenho fatos, mas a imprensa tem reportado questionamentos quanto aos empréstimos concedidos às empresas do Grupo X, conduzidas e coordenadas pelo senhor Eike Batista. Ou seja, nós tivemos, me parece, uma grande quantidade de dinheiro emprestada pelo BNDES a diversas empresas do mesmo grupo. Isso é uma prática um tanto quanto questionável, porque nós bem sabemos que, quando uma determinada sociedade do grupo tem problemas financeiros, isso direta, indiretamente, acurtou a longo prazo, vai tocar as outras empresas do grupo. E, tocando as outras empresas do grupo, a capacidade de pagamento das operações de empréstimo é reduzida, e isso, obviamente, que traz um problema. Quando as operações de empréstimo são contratadas por uma instituição privada, que não BNDES, isso já nos preocupa. Quando o empréstimo é de recursos que podem ter origem até públicos, isso nos preocupa ainda mais. Vamos, então, a outras instituições do mercado financeiro em sentido estrito, ou estrito senso. As financeiras. Nas sociedades financeiras, elas captam recursos também, mas não por meio de depósito. E nisso elas se diferenciam dos bancos. Os bancos podem receber dinheiro em depósito, as financeiras não. Elas podem emitir títulos e captar alguns recursos, mas a captação por parte das instituições financeiras, propriamente dita, em sentido estrito, os meios de captação são mais restritos. Mas, ainda assim, há operações passivas. Há captação em muito menor medida. Esses recursos, esse dinheiro captado, além dos recursos próprios da financeira, podem ser emprestados, normalmente, através das operações de multo, tal como os bancos. São as chamadas operações ativas. E, portanto, quanto às sociedades financeiras, nós podemos perceber que elas têm uma intermediação. Elas exercem, sim, a intermediação, mas uma intermediação de forma limitada. limitada, ou seja, elas têm meios singelos ou mais discretos que os dos bancos de captação de recursos, operações passivas e podem emprestar, praticar amplamente, as operações ativas. E, portanto, a intermediação é restrita. Nas sociedades administradoras de consórcio, que não são instituições financeiras, propriamente ditas, mas são tratadas como pura equiparação e são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, também, não há captação. Vejam só. E aqui eu vou adiantar um pouco do que nós vamos falar ainda nesta aula a respeito dos fundos. Um grupo de pessoas se reúne com o objetivo de comprar carros ou comprar imóveis ou comprar eletrodomésticos, ou seja, vamos supor que 50 pessoas resolvam que tenham interesse em comprar um determinado tipo de carro, resolvam se unir e pagar uns cinquenta avos do preço do carro ao longo de 50 meses, remunerando a sociedade administradora de consórcio com uma taxa de administração. É isso que faz a sociedade administradora de consórcio. Está gerindo dinheiro que não é dela, gerindo o dinheiro que é dos consorciados, os integrantes de cada grupo de consórcio. Então, nas sociedades administradoras de consórcio, não há captação de recursos pela sociedade administradora de consórcio. Ela simplesmente vai, tampouco ela vai utilizar esse dinheiro em nome próprio, para ela, em benefício próprio, o que ela faz é simplesmente gerenciar, e por isso ela se chama sociedade administradora de consórcio. Ela vai gerenciar o dinheiro dos participantes do grupo de consórcio. Então, ocorre apenas a administração dos grupos de consorciado. A lei 11.795 de 2008, que regula a operação de consórcio, diz, artigo 2º, consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes de forma isonômica a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Artigo 3º, autofinanciamento. Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no artigo 2º. E o artigo 5º, a administradora de consórcio é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal, voltado à administração de grupos de consórcio constituída sobre a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima. vamos tratar também do mercado de títulos e valores mobiliários que tem como agente normativo e fiscalizador ou como agentes normativo e fiscalizador o Conselho Monetário Nacional e a CVM Comissão de Valores Mobiliários. Deles participam as sociedades distribuidoras e as corretoras de títulos e valores mobiliários, as bolsas de valores e as companhias abertas. Aqui, há captação de recursos por meio da emissão de títulos, principalmente as ações. Muito bem, nós estamos falando das próprias sociedades anônimas e não das distribuidoras, nem das corretoras, nem das bolsas. Esses não fazem captação. Há sociedades anônimas abertas que emitem as ações, emitem essas ações para captar recursos, como no caso dos bancos, estruturados sobre a forma de companhia aberta. Podem emitir ações e captar recursos. Aqui, a forma de captação de recursos por parte das sociedades anônimas abertas é a emissão de ações e outros títulos e valores mobiliários. Essas são as operações passivas. Então, as companhias abertas captam recursos por meio dessas operações passivas. E essas ações, esse capital que recebe a partir da emissão de ações entra no caixa da companhia, vai ser utilizada, e aí eu estou falando da utilização, ou seja, operações através das quais a companhia vai gastar o dinheiro que conseguiu captar, essas operações são atreladas ao próprio objeto da companhia, ou seja, a companhia emite as ações, capta os recursos e utiliza nas suas atividades. Portanto, as companhias abertas praticam operações passivas de captação, mas não praticam operações ativas no mercado financeiro e, portanto, não praticam a intermediação. Aliás, isso merece a nossa atenção, porque nós temos sempre a ideia de que no mercado de ações eu tenho alguém comprando a ação e alguém vendendo a ação e que essas pessoas falam diretamente, ou seja, que o sistema é direto, um compra e o outro vende. Na verdade, não é isso que acontece. Nós temos o comprador da ação e o vendedor da ação. Nós temos, por outro lado, a corretora do comprador e a corretora do vendedor. O comprador e o vendedor celebram com essa corretora um contrato que se chama de comissão. Por quê? Porque a corretora age em nome próprio e não em nome do comprador ou do vendedor, mas por ordem do comprador ou do vendedor. Então, nós temos o comprador e o vendedor, nós temos a corretora do comprador e a corretora do vendedor, nós temos, caso essa corretora não seja agente de compensação, o agente de compensação de cada um deles e nós temos a bolsa de mercadorias, a bolsa de valores e mercadorias e futuros, porque vem da unificação da Bovespa com a BMF, nós temos ela no centro das operações, ou seja, nós temos dois contratos de compra e venda de ações e não um contrato de compra e venda de ações. Nós temos um contrato de cá e um contrato de cá. Ao mesmo tempo que a Bovespa compra a ação do lado de cá, ela vende a ação do lado de cá. Ou seja, não há uma interligação direta do comprador e do vendedor. O comprador está comprando da BMF Bovespa, o vendedor está vendendo para a BMF Bovespa, que funciona como ente central das operações no mercado de títulos e valores mobiliários. E aqui nós passamos a tratar de um tema que é talvez os mais relevantes no mercado financeiro. Me refiro aos fundos. Não estou falando dos fundos de investimento ainda, vamos tratar deles, mas estou referindo ao Instituto dos Fundos. E o que são fundos? Um conjunto de dinheiro que muitas vezes é utilizado para comprar um conjunto de bens e esse dinheiro é aportado pelos participantes do fundo. Nós interrompemos aqui apenas para tratarmos da segunda pergunta feita pelos estudantes nessa segunda aula do curso de análise jurídica da economia. Olá, professor, meu nome é Gessé Esmeraldo Monteiro Araújo. Gostaria de saber, a lei define fundo? A lei não define fundo. A lei não traz, não estabelece o que seja fundo. E isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade enorme. Existe sim a definição de fundo se nós considerarmos grupo de consórcio como fundo na lei de consórcio, aquilo que nós já lemos. Existe sim a definição do que seja fundo com critérios outros, é o mesmo instituto tratado de outra forma na lei de um determinado fundo de investimento, que é o fundo imobiliário. Existem também algumas definições de fundo oriundas da CVM, mas tratando fundo de investimento. Na verdade, o instituto fundo é um só. Ele, vejam só, quando um grupo de pessoas se reúne aportando recursos para uma determinada finalidade, nós temos um fundo. É um fundo de dinheiro, é um fundo de bens, é um fundo de coisas. Nós temos, então, fundo. Qual seria a natureza jurídica desse fundo? E aí, o propósito daquela divisão entre aspecto subjetivo e aspecto objetivo. subjetivo. Porque os fundos de investimento, no seu aspecto subjetivo, é uma sociedade, um grupo de pessoas, vejam só, como é que o Código Civil define sociedades. A sociedade, quando pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Artigo 981. É um grupo de pessoas que contribuem com bens ou serviços para uma determinada atividade e a partilha de resultados. Então, aquele fundo é uma sociedade que, sem personalidade, é uma sociedade de fato irregular ou em comum, como cada um dos autores trata. Mas, por outro lado, aquele conjunto de dinheiro ou de bens não é de propriedade do fundo, porque o fundo não tem personalidade jurídica. Então, como é que ele vai exercer propriedade sobre aquele dinheiro? Então, quem é que exerce ou quem é que tem a propriedade ou a titularidade sobre aquele conjunto de dinheiro? Obviamente que os próprios participantes do fundo. Em condomínio, esta é a essência da palavra condomínio ou codomínio ou copropriedade. Caio Mário da Silva Pereira ensina a condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente sobre o todo e cada uma de suas partes. A cada condomínio é assegurada uma cota ou fração ideal da coisa e não uma parcela material desta. Então, os fundos de investimento do ponto de vista subjetivo são uma sociedade de fato. Do ponto de vista objetivo, subjetivo é um condomínio. E a bobagem nós ficamos disputando um ou outro conceito. É perfeitamente cabível entendermos do ponto de vista subjetivo como sociedade, de fato, do ponto de vista objetivo como condomínio. Os fundos de dinheiro real ou escritural se destinam obrigatoriamente a determinadas finalidades. Então, o estatuto do fundo. o fundo se reúne geralmente em assembleia geral, que mostra sua semelhança com a sociedade. A administração dos fundos cabe a terceiros. Então, o fundo não é administrado por ele próprio. Existe uma sociedade que vai administrar esse fundo. E, muito cuidado, aqui se aplica um princípio básico do direito financeiro, que se chama Chinese Wall, ou Muralha da China. Nós não podemos confundir o patrimônio de quem administra com o patrimônio do administrado. A sociedade administradora de consórcio tem o seu patrimônio. Isso não se confunde com o patrimônio dos grupos de consorciado. A sociedade administradora de um fundo de investimento tem o seu patrimônio, que não se confunde com o patrimônio do fundo de investimento que ela administra. As sociedades administradoras de fundos, nelas, não há captação, operações ativas, tampouco, utilização de dinheiro, operações ativas. Ocorre apenas a administração dos recursos dos cotistas ou participantes do fundo. Então, são operações de gestão. Exemplos de fundo ou espécies de fundo. Os grupos de consórcio são fundos geridos pela sociedade administradora de consórcio. Tem a mesma natureza, sociedade de fato do aspecto subjetivo, condomínio no aspecto objetivo. Os fundos de investimento geridos pelos administradores. O FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço, é fundo. É gerido pela Caixa Econômica Federal. A instituição gestora é a Caixa Econômica. Os planos de previdência complementar fechados e abertos são geridos ou pelo fundo de pensão no plano de previdência complementar fechados ou pelo administrador no plano de previdência complementar aberto. E também existe um outro fundo, o fundo de recursos para a restituição do dinheiro dos depositantes correntistas, que no Brasil é gerido pelo FGTS, administrado pelo FGTS. Isso nós vamos tratar na aula de número 4 dessa análise jurídica da economia. Os fundos de investimento também são um modelo, uma espécie, um tipo do Instituto Fundo. E como tal, se enquadram no modelo de sociedade do ponto de vista subjetivo e condomínio do ponto de vista objetivo. esses fundos de investimento podem ser de renda fixa ou de renda variável. E é importante que se diferencie, fundo de renda fixa não é aquele que nos propicia saber quanto exatamente nós vamos ganhar. É aquele que tem um índice, por exemplo, uma taxa de juros. É um fundo, por exemplo, vinculado ao CDI, que é a taxa praticada no interbancário. Então, quando eu tenho um critério definido para apuração da receita, um índice previamente definido como as taxas de juros nos contratos de multo, o fundo é de renda fixa. O fundo de renda variável é aquele onde a minha renda vai variar conforme o outro ativo. Se for um fundo de investimento em ações, eu não sei qual é o índice, porque vai depender de quanto a ação vai variar. Por isso, fundo de renda fixa e fundo de renda variável. No mercado de seguros e previdência complementar aberta, nós temos como agentes normativo e fiscalizador o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP. No seguro, a companhia seguradora assume a obrigação de ressarcir ou indenizar total ou parcialmente, porque eu posso ter limite na apólice de seguro, prejuízo sofrido por outrem, que é o beneficiário do seguro, em virtude de evento incerto, que nas operações de seguro se chama sinistro, mediante o pagamento de determinada importância ao segurador, que é o prêmio. na previdência, por sua vez, implementa-se por meio de contribuição, a previdência implementa-se por meio de contribuição ao governo, aí a previdência social, ou de participação e aporte de dinheiro em plano de previdência complementar, de modo a assegurar posterior recebimento de pecúlios ou de rendas como forma de proteger e amparar a si e a sua família no futuro e no caso de infortúnio ou enfermidade. Então, nós estamos vendo aí, de alguma forma, a semelhança entre a previdência complementar e o seguro. Ambos têm o propósito de evitar o risco ou de trazer segurança, de trazer tranquilidade para as pessoas. A pessoa, quando contrata um seguro do carro, por exemplo, está preocupado com o seu próprio patrimônio. A pessoa, quando resolve participar de um plano de previdência complementar aberto, está também preocupado com a sua segurança e com o seu futuro. Principalmente porque nós sabemos que a previdência social, aquela exercida pelo Estado, não tem se mostrado das mais eficientes. Então, nas companhias seguradoras há a captação de recursos. Então, as companhias seguradoras praticam as operações passivas captando recursos para si por meio do prêmio. Isso que se paga a seguradora se chama prêmio. A maior parte desse dinheiro captado pelas seguradoras serve para a formação das reservas. Ou seja, aquele montante de dinheiro não pode ser utilizado pelas seguradoras livremente. Elas têm que manter o dinheiro reservado para, no caso do sinistro, no caso daquele evento previamente estabelecido, arcarem com pagamento da indenização ao beneficiário do seguro. Estou enfatizando essas atividades das companhias seguradoras porque elas estão diretamente relacionadas à operação ou à forma de implementação das atividades do Fundo Garantidor de Crédito sobre o qual nós falaremos numa das aulas subsequentes desse curso de análise jurídica da economia. Enfim, as seguradoras captam recursos por meio das operações passivas, esses recursos são reservados ou formam um montante das reservas e essas reservas são utilizadas para o pagamento das indenizações pela seguradora no caso de sinistro. Portanto, no caso das seguradoras não há operações ativas e também não há intermediação. A seguradora só pratica a captação dos recursos. Na previdência complementar aberta, é importante que se distinga da previdência complementar fechada, a previdência complementar fechada, ela está restrita a pessoas vinculadas a determinado empregador. Então, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil podem recorrer a um plano de previdência complementar fechado, gerido, administrado pela Previ. A Previ não é o plano de previdência complementar, a Previ é a gestora do plano de previdência complementar daquelas pessoas vinculadas ao Banco do Brasil. da mesma forma que o Petros é o fundo de pensão ou gestor dos planos de previdência complementar das pessoas vinculadas à Petrobras. Como não são apenas as pessoas vinculadas a determinado empregador, a determinada sociedade, que podem, que têm necessidade de uma previdência complementar, na medida em que a previdência social não é muito eficiente, é que nós temos as previdências, os planos de previdência complementar abertos, geridos por terceiros. Então, nesses planos, não há captação de recursos pela sociedade administradora do plano de previdência complementar. Tampouco esses recursos são aplicados em proveito próprio da sociedade administradora dos planos de previdência complementar. o que acontece é, da mesma forma que no consórcio, feito pela sociedade administradora de consórcio, da mesma forma que nos fundos de investimento geridos pelas sociedades administradoras do fundo de investimento, também nos planos de previdência complementar, abertos e fechados, nós temos apenas a gestão, a administração do recurso dos integrantes do plano, ou seja, aqui o conceito é aquele mesmo lá dos fundos, grupo de consórcio, fundo de investimento, plano de previdência complementar, são exemplos de fundo, ou seja, do ponto de vista subjetivo, sociedade de fato ou ente despersonificado e do ponto de vista objetivo, condomínio ou copropriedade sobre o fundo de recursos ou os recursos que integram o fundo e os bens por eles comprados. No mercado de previdência fechado, os agentes normativo e fiscalizador são o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Previc. A Previdência Complementar fechada, como eu já disse, funciona da mesma forma, mas eu posso ter um elemento extra, eu posso ter o empregador como patrocinador do fundo, ou seja, além do aporte de recursos por parte dos funcionários do Banco do Brasil em prol do plano gerenciado pela Previ, eu posso ter também o Banco do Brasil aportando recursos para os planos, ou seja, os planos, aquele fundo de recursos, não é formado apenas por contribuição dos participantes do plano, mas formado também por contribuição do empregador, ou seja, do chamado patrocinador. Banco do Brasil, no caso da Previ, Petrobras, no caso da Petros, Forluz, no caso da Semig, e assim sucessivamente. as sociedades administradoras de planos fechados de previdência também, da mesma forma, não há captação de recursos por parte deles, operações passivas, tampouco há utilização desse recurso por parte deles, operações ativas, há apenas a gestão dos planos de previdência complementar fechados por parte dos chamados fundos de pensão. por isso é que tanta ênfase merece ser dada naquela regra básica da Chinese Wall. O patrimônio dos planos geridos pela Previ não pode se confundir com o patrimônio da Previ. Uma coisa é administradora, outra coisa são os planos. muito bem. Isso nos leva à terceira pergunta formulada por estudante nesse segundo dia. Olá, professor, meu nome é Vitor Ribeiro, gostaria de saber se, na sua opinião, a responsabilidade dos administradores de instituições financeiras deveria ser objetiva ou subjetiva? Eu tenho a opinião de que a responsabilidade dos gestores de toda e qualquer instituição financeira deve ser pessoal e objetiva. Primeiro, é importante que se diga que esses gestores, eles estão lidando com recursos de toda a população brasileira. Eles não estão lidando com recursos próprios, eles estão lidando com recursos de uma coletividade de pessoas, uma coletividade enorme de pessoas. Enfim, quem administra um banco está recebendo dinheiro dos depositantes correntistas para guardar, para cuidar, para gerenciar bem. É verdade que podem emprestar esses recursos, mas tem que ter critérios, porque o objetivo maior da população brasileira ao entregar o dinheiro num banco é que esse dinheiro seja guardado e não mal aplicado ou extraviado. Da mesma forma que num fundo de investimento o gestor do fundo de investimento está gerindo dinheiro em condomínio, que é de uma coletividade de pessoas, de uma infinidade de pessoas. No plano de previdência complementar, a pessoa já está recorrendo o plano de previdência complementar preocupado com o seu futuro e com a sua segurança. Se esse gestor agir de forma irregular, o gestor do fundo de pensão que administra o plano de previdência complementar fechado, ou o gestor da instituição financeira que administra o plano de previdência complementar aberto, se essas pessoas agirem de forma irresponsável, não se pautarem pelas boas práticas, entendo sim que a responsabilidade tem que ser pessoal, objetiva e a mais ampla possível. Agora, tem que fazer aqui uma distinção. É óbvio que eu não estou sustentando que a pessoa que investe no fundo de investimento possa responsabilizar o administrador do fundo de investimento se, por acaso, as ações que foram compradas pelo fundo de investimento caíram, tiveram o seu valor de cotação reduzido. Obviamente, a obrigação do administrador ou do gestor é agir de acordo com o estatuto, de acordo com os regulamentos, de acordo com a boa prática administrativa. ele não é responsável toda vez que um ativo que integra aquele fundo se desvalorizar ou apresentar um valor de perda. Então, são duas coisas completamente diferentes. Para mim, a responsabilidade deve ser pessoal, objetiva e a mais ampla possível no que toca as obrigações de gestão adequada dos recursos. Isso não significa responsabilidade por perdas no seu investimento. o que não pode, de forma nenhuma, ser atribuída aos administradores das instituições financeiras. Isso nos leva apenas à conclusão de que no mercado financeiro nós temos três problemas com os quais nós devemos lidar e vamos, em certa medida, fazer isso nas próximas aulas desta análise jurídica da economia. primeiro, nós não temos uma legislação sistêmica coerente e adequada sobre o mercado financeiro. Temos, sim, legislações esparsas sobre planos de previdência, tem uma lei sobre consórcios, não temos regras definidas sobre fundos, sobre fundos, ou sobre instituto do fundo, o que faz com que CVM no que toca a fundos de investimento regule de uma forma. Congresso Nacional e Banco Central no que toca aos consórcios regulem da mesma forma, ou seja, nós temos o mesmo instituto, a mesma figura sendo regulada de forma distinta pelos diversos textos legislativos em vigor. Segundo, nós também precisamos de balizas para a atuação dos entes reguladores e fiscalizadores. A próxima aula vai versar exatamente sobre isso, atividade de regulação e fiscalização. E terceiro, e esse é um ponto crucial, no Brasil, diferentemente de outros países como os Estados Unidos, nós temos sociedades vinculadas ao mesmo grupo exercendo todas as atividades financeiras. Nós temos aqui, por exemplo, Banco do Brasil, BB Leasing, Banco do Brasil, Sociedade Corretora e Distribuidora de Títulos Valores Imobiliários, Banco do Brasil Seguradora e Banco do Brasil gerindo a gestora dos planos de previdência complementar abertos, além da Previ, gerindo o plano de previdência complementar fechados das pessoas vinculadas ao Banco do Brasil. Isso nos traz um pouco de aflição, porque seria isso conveniente do ponto de vista do direito da concorrência? Seria isso o melhor para os consumidores brasileiros? É com essas reflexões que eu termino essa segunda aula sobre a análise jurídica da economia, retomando na próxima oportunidade com agências reguladoras e regulação e fiscalização do mercado financeiro. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br e-mail.com